A gente tradicionalmente costuma dividir a razão, o corpo e a mente, como se fossem coisas distintas, eu sempre me envolvi mais com a perspectiva oriental, porque eles não fazem essa divisão, então você não divide o corpo da mente, então o trabalho, essas coisas elas trabalham integradas, eu sempre preferi pensá-las de uma maneira integrada e vivê-las de uma maneira integrada. Desde pequeno que eu convivo com pessoas de formação oriental, pessoas orientais, então sempre me atraiu mais essa perspectiva. Então apesar de eu ser uma pessoa, vamos dizer, que o trabalho eu penso, tem uma penetração na intelectualidade ou na racionalidade forte, mas essa dimensão do corpo, da luta, do imprevisto, e isso na clínica é muito importante, porque uma das coisas mais atraentes que eu acho na arte marcial é a imprevisibilidade, você não sabe o que vai acontecer, que tipo de golpe você vai dar, o que a pessoa vai dar, e a clínica tem muito disso, a gente fica mergulhado numa situação de imprevisibilidade, não tem como você esperar o que as pulsões vão fazer, o que vai acontecer. Então eu me habituei com esse tipo de experiência, e é claro que isso se reflete na minha maneira de pensar, na minha maneira de viver e de clinicar. Aqui tem um amigo meu, que ele é engraçado, ele diz, Jorge, eu espero que você nunca enlouqueça, porque senão ninguém vai conseguir tratar de você, porque você, parece que você pensa em várias línguas, então você vai começar a dizer coisas, misturar as línguas e ninguém vai conseguir entender o que é que você trata, porque realmente tem uma das coisas que me encanta nas culturas, nas línguas, é porque realmente cada cultura, cada língua, ela tem uma maneira muito própria de viver as coisas, então quando a gente vai traduzir, a gente faz certas versões, adaptações, e quando se trata de línguas mais distantes, como as orientais, é muito difícil você fazer uma tradução, então você tem que entender aquilo dentro daquele universo, e eu me habituei muito a esse tipo de experiência, então realmente eu penso de uma maneira, às vezes, múltipla, ou envolvendo conceitos, vamos dizer, que uma língua existe em uma língua, mas não existe em outra, e a clínica eu acho que tem muito disso, porque cada pessoa tem uma maneira, vamos dizer, de viver certas emoções, viver certas experiências, que elas não são traduzíveis, então a gente tem que aprender, vamos dizer, conviver, experimentar essas experiências, que se você traduz, você perde, vamos dizer, a dimensão própria dela, essa perspectiva de você viver, vamos dizer, num mundo do outro, né, você olhar com o olhar do outro, né, como tem um termo japonês que chama mononoware, quer dizer, você perceber pelo olhar da coisa, você perceber não pelo seu olhar, mas por um outro olhar, um olhar de fora, então essa experiência, ela é, eu acho bastante fundamental, e ela implica numa, vamos dizer, numa crise, né, que eu acho que eu experimentei isso, né, na minha adolescência, na minha infância, quando eu comecei a me envolver, né, com outras línguas, com outras culturas, que é essa ruptura com a língua materna, quer dizer, uma ruptura com uma maneira de ver o mundo. Então, isso é, é uma experiência eventualmente angustiante, né, quando você experimenta ela, porque a maneira como a gente vê o mundo, ela parece óbvia, né, ela parece dada, quer dizer, ela parece evidente. Então, é, a ruptura, vamos dizer, com esses paradigmas, né, com esses parâmetros, elas são ao mesmo tempo críticas, né, e ao mesmo tempo essenciais, eu acho que por uma experiência clínica, quer dizer, porque senão você tem que tá, assim, corrigindo o outro, né, e não... Segundo o seu olhar. Você vendo, e a clínica, ela demanda, é que você, é, mononoware, que você perceba. É uma, é uma desterritorialização voluntária, né, que você se deslobe. Então, você se desfazer, vamos dizer, né, do seu, da sua língua. Isso é um, tem um, um escritor, que eu não tô lembrando agora o nome, que ele fazia uma coisa interessante, que ele, ele só conseguia escrever numa outra língua que não fosse a materna, quer dizer, como... Essa experiência, vamos dizer, anti-edipiana, né, como diria o Gattari, o Deleze, quer dizer, você romper, né, com os vínculos mais profundos, né, da, da, da relação com a mãe, que é com a língua materna, quer dizer, você não... Não ter uma, uma aderência, né, muito grande a essa língua materna. Então, eu acho que na clínica, essa, essa ruptura, né, ela é bastante importante, né, dependendo de como você lida com essa ruptura, você faz um tipo de clínica diferente, quer dizer, um tipo de engajamento com o outro diferente, quer dizer. E aí E aí E aí O que é isso?